Chores mais, não sobra assim, por que posso lhe dar amor? Se há algumas canções, O Bom, de Carlos Imperial, Outra Vez, de Isolda, Esqueça, versão de Roberto Corte Real, Coração de Papel, de Sérgio Reis, Feche os Olhos, canção de McCartney e John Lennon, Lua Cheia, canção essa de Luiz Carlos e Elias Muniz, Eu Já Nem Sei, canção de Roberto Correia e Silvio Som, O Pica-Pausa, de Renato Barros e Lilian Knapp, O Feio, de Getúlio Cortes, O Ritmo da Chuva, Rite of the Rain, de John Grosman e Demetrius, Devolva-me, de Renato Barros e Lilian Knapp, Última canção, canção essa de Carlos Roberto, Eu Não Vou Mais Deixar Você, Tão Só, Grande Sucesso, de Antônio Marcos, Deixa de Banca, Les Connichons, questão de James Booker e Nina Ferrer, versionada por Eduardo Araújo, Outra Vez, de Isolda, esse foi o álbum que relembrou também a Jovem Guarda, álbum esse da banda Raça Negra, um abraço a todos, e por aqui estamos conectados, não esqueça de deixar aqui embaixo seus comentários. Legendas por TIAGO ANDERSON